E aí galera do YouTube olha pra esse pipa aí o tamanho desse pipa galera carregado de linha Olha galera olha isso olha galera lotado mano lotado olha aqui mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.